Eu tô vendo daqui, eu não sei se é o delegado, doutor Dorta é, produção? Eu tô vendo o doutor Dorta aqui, que é um grande delegado. Esse cabra, quando eu vejo ele na tela, eu me tremo todinho, porque eu sei que é bomba. Eu tô com a quequinha maravilhosa de Pernambuco, ela me dá só um minuto, enquanto eu falo com o doutor Dorta. Doutor Dorta, o senhor prendeu um cabra altamente perigoso, não foi isso, doutor Dorta? O Dorta de Samuca, de fato, é uma prisão importante. Se trata de um homicídio perigoso, que no dia 20 de fevereiro, cometeu um homicídio na cidade de Sertãozinho. A vítima estava saindo da casa da mãe, quando esse indivíduo chamado Jonathan Wicklian, juntamente com Douglas Juan, assassinaram a vítima, friamente, com vários disparos de arma de fogo. Então, ainda durante as investigações preliminares, conseguimos prender o Douglas, e agora, no dia de hoje, pela manhã, na cidade de Belém, prendemos o Jonathan William. Jonathan estava usando nome falso, e é um criminoso, diz uma pessoa, que estava na cidade de Belém, inclusive quebrando o regime, porque ele estava na liberdade condicional. E ele disse, por que ele matou esse rapaz? Ele recebeu o dinheiro para executar o crime. Na verdade, a gente já tem conhecimento que o alvo seria o irmão da vítima. Então, o irmão da vítima morreu sem saber nem o que estava acontecendo. Na verdade, foi uma morte por encomenda, mas quem morreu foi a pessoa errada, era um cidadão de bem, que estava trabalhando, era representante comercial. E esse criminoso que a gente prendeu hoje, é um indivíduo condenado em vários processos pela prática de roubo na cidade de João Pessoa. Parabéns pelo seu trabalho. Onde o Dr. Wagner Dorta passa, a paz reina, porque com ele não tem brincadeira. Tanto com ele, como é da Polícia Civil, o grande delegado, como os companheiros da Polícia Militar, que trabalham em conjunto com o Dr. Wagner Dorta. Parabéns pelo trabalho, Dr. Wagner. Agradeço, Samuca, sempre a exposição. Tá aí. Pois é, né, cara? O cara recebeu um dinheiro para matar um, matou o irmão, matou o cara errado, né? Que coisa, o cara que morreu, inocente, cara direito. Aqui, ó, foto do acusado, que foi preso, os dois, né, pelo doutor, a equipe do Dr. Wagner Dorta. Gente!